Yeah, yeah, yeah Tá safada, ela quer dar pra mim Yeah, yeah Foca no G Yeah, yeah Foca no Green Yeah, yeah You love me Tá safada, ela quer dar pra mim Yeah, yeah Foca no G Yeah, yeah Foca no Green Yeah, yeah You love me Tinha com a ponta no peito, ela adora Yeah Pega o meu cash, foi embora Vou te cobrar, se não paga minha grana Yeah Ter direito se puso na porta Não sei o que eu toco numa arma Paga de gang, mas nunca foi nada Que você comete a tenaça quebrada Se eu brotasse, se traga em casa Eu tô de lacoste, de acara no peito Ó, dar a mão no dente, tá bom Agora essas mentes que andam comigo Ó, chama no zap, eu dou bola